Bom dia pessoal, hoje eu vou mostrar sobre como você escolher as cores que você quiser para plantar, mudar suas vincas. Aqui eu faço assim, olha que coisa linda, eu faço assim, eu germino as sementes na sacolinha, mas olha aqui as montinhas, tá vendo? Aí quando ela estiver já abaixo de uns 10 centímetros, 15, eu vou e faço as trocas dela, tipo repondo, trocando, aonde você quer plantar, no canteiro que você quer plantar. Ó, às vezes eu espero abrir também, para mim saber as cores, e às vezes não, também coloco, ó, cada saquinho desse, eu faço umas cores, né? Quando eu faço misturada, não, aqui é, cada saquinho tem uma cor, também está plantando, aí quando eu vou plantar, eu já sei que é uma cor diferente da outra, aí uma boa dica para você quando você tá fazendo seu jardim, seu calçamento, é, é, beirando na porta da casa, né? Boa dica para você plantar já assim, porque fica colorido, desse jeito que eu estou falando. Olha, coisas dela, né? Todas molhadinhas, de sereno, até essas feinhas simples se tornam bonitas, ó, ó, essa aqui é muito cheira também. Então, aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço Ó Aqui é um Tipo um Uma passarela Que tem um chuveiro Tá vendo? E aí eu vou mostrar pra vocês, ó Elas já estão começando a abrir Ó De fora a fora Aí são cores diferentes Tô fazendo esse vídeo, pessoal Porque depois eu quero mostrar pra vocês grande Aqui Foi depois que eu mudei Aqui tem uns oito dias, mais ou menos Já estão pegas, tá vendo? Eu sempre, quando eu vou Fazer a trocação delas de terra Tirar de saquinho pra botar onde eu quero Espero chover também, pessoal Porque aqui Na Bahia é muito quente também, né? Apesar que vim que eu gosto de sol Só que Mesmo assim, né? Ó Fica mais delicadinha, né? Roxinha Vou puxar mais assim E aí elas vão abrindo De acordo que você planta Separado As cores Não fica Tudo Tudo juntas, né? Tudo igual as cores Ó pra você ver A rosa A aba vermelha do centro vermelho E do centro branquinho E a rosa mescladinha também Tá faltando essas abrir Mostrar assim pra vocês Mesmo Tá vendo? Pois é, galerinha Não deixa de curtir Comentar também Deixa seus comentários, pessoal O que vocês estão gostando Não estão gostando O que devem melhorar também Quero dica, tá? A olhadinha de serena é muito bonita, né? Linda Aqui é o passeio O passeio da casa Essa daqui foi mista Que eu comprei Mas, ó Saiu só Mais essa Essa normalzinha mesmo Aí aqui no meio já Já saiu mais umas mais bonitas Olha como é linda A molhada de serena Né? Como normal É uma coisa da natureza de Deus Ó Essa É uma cor Parece com essa Mas essa daqui também é show Olha Né? Olha essa branquinha Ela não é normal Igual as outras As outras tem um centro mais fino Mas tem um centrozinho mais grosso Então é isso, pessoal Compartilhe Se inscreve Tá bom? Olha essa também Tá? E sempre Tem novidade Essa também eu acho Uma das mais belas Vou mostrar um pouquinho Aqui também Aqui também na frente Que eu mudei Já estão todas abrindo Ó Tá vendo? Aí aqui eu já tinha esperado Mais um pouquinho Elas crescer Já tava sabendo Mais ou menos as cores Ó Essa eu vi Essa eu vi Quase preta Essa roxinha Quase violeta Né? Essa daqui eu acho que vai ser branca Ó Parece que é branca Essa rosa bebezinha Eu também não sei Mas É variada Então é isso, galerinha Um beijo pra todos O canal Cláudio Jardinagem E um bom dia pra vocês Tá bom? Tá bom?